Então, a situação de Maringá comparada com outras cidades é melhor, não diria confortável. Mas em tempos em que se maqueiam números, distorcem notícias, por exemplo, a respeito de uma cidade chamada Chapecó, em Santa Catarina, onde um professor da UEM esteve no início do ano e falou assim, anjo, tudo liberado, tudo liberado. Aí houve uma explosão, os hospitais não aguentavam, aí teve que se adotar o lockdown. Então, o que aconteceu lá temporariamente foi por conta do lockdown. Agora são cidades diferentes, uma quase o dobro da outra. Mas é interessante para, politicamente, para o prefeito Ulisses Maia, o Luiz Nassif, até me recordo hoje, o primeiro dia que ele entrou, que ele foi conhecer o diário, ele tinha uma página chamada Dinheiro Vivo, não foi de São Paulo, e o diário na época comprou. Ele hoje é muito identificado com a esquerda, né? Tanto que, hoje, 99% do site dele, das informações dele, são relacionadas à esquerda e contra o presidente Bolsonaro. O que combina, de certa forma, com a postura do prefeito Ulisses Maia, que nos últimos tempos, para quem o acompanha no Twitter em especial, ele vem realmente dando uma cobrada nessa inércia do governo federal em relação à pandemia. Dá para bater esse papo, Cláudio, de cidades que já venceram o Covid? Não, não discordo, eu venho defendendo... Eu coloco na mesma coisa, Cláudio, só para te ajudar, eu coloco na mesma mochila daquela fala do vice-prefeito, vem aprender com o Maringá. Não, não, não dá, Paulo, não dá, é despropositado, na minha opinião, com todo respeito, dá para projetar o Maringá de uma outra forma, isso aí não dá para projetar ainda, eu acho melhor recuar e define-se, então, pega toda essa dinâmica de jornalismo que existe, traduz para Maringá e põe isso tudo em Maringá, descarrega tudo em Maringá. Tem gente que não tem informação no sítio, por exemplo, eu venho falando isso aqui o tempo todo. Então, é bom, pode ser legal, não sei se está sendo pago ou não, mas se é de graça, amém. Só que tem uma coisa, eu acho que não dá para cantar a vitória o tempo todo em relação à pandemia. É melhor recuar um pouquinho e deixar para depois, minha opinião.